Olha essa menina aí Olha a paredão ligada aí Olha essa batida aí É o safadinho chegando aí Olha essa menina aí Olha o safadinho chegando aí Alô garçom, desço mais com a vida Eu vou beber com essa menina o que sempre quis E quando bebe uma, duas, duas, terceiras, até o outro Daqui eu vou contar tirando a roupa Alô garçom, desço mais com a vida Eu vou beber com essa menina o que sempre quis E quando bebe uma, duas, três, terceiras, até o outro Daqui eu vou contar tirando a roupa Rebola gatinho, rebola, gatinho, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinho, rebola Bora! Eu te pago mais com a vida Rebola gatinho, rebola, gatinho, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinho, rebola, gatinho, rebola Um, dez, dois, três, comias Bora! Sérgio Silva O sandadinho do forro Sucesso pra galera curtir, balançar! Olha essa menina aí Olha o paredão ligado aí Olha essa batida aí É o safadinho chegando aí Olha essa menina aí Olha o paredão ligado aí Olha esse povão aí É o Sérgio Silva Bora! Amor garçom, peço mais comidas Eu vou beber com essa menina o que sempre quis E quando bebe uma, duas, a terceira já tá louca Daqui a pouco tá tirando a roupa Amor garçom, peço mais comidas Eu vou beber com essa menina o que sempre quis E quando bebe uma, duas, a terceira já tá louca Daqui a pouco tá tirando a roupa Rebola gatinha, rebola, gatinha, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinha, rebola, gatinha, rebola Eu te pago mais comidas Rebola gatinha, rebola, gatinha, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinha, rebola, gatinha, rebola Dez, dois, três, comidas Forte abraço O meu brother Camilo Fajão Bola gatinha, rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Bora Bola E a galera no forró E a galera no forró E a galera no forró Obrigado.